Música Parlamento Nacional, Rússio Governo, Atos Forçai Processo, Halot Urna, Saudoso David Alex Daitula Lê Rússio Plenário e a Parlamento Nacional, Deputado Xira, Rússio Governo, Atos Forçai Processo, Halot Urna, Rússio Saudoso David Alex Daitula Tampatou agora públicos da Ucatenia Saudoso de Urna, Halot e Fating Nebem O inlouro no Ita ser mataresta ser reúdo berreta no Kunal e ser nebem a que sou eu nascer ni isim Ita tem que valorizar Também da nem Maca Ita tem que harer conaba Ita nea saudoso da Itula nea urna nebe Maca identificaona Ita esgenamos di ania duni macane e halotia nebe favor boteda governo tem que forçai barriga público O deputado Noé da Silva, José Bancara, O deputado Noé da Silva, José Bancara, o deputado Noé da Silva, José Bancara, Abertura